Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Gente, eu vim com novidades pra vocês, vim atualizar, né, pra vocês as novidades aqui da Charles Bella. Eles trabalham aqui com uma grande variedade de vestidos, salopetes, em bengaline, toda mercadoria só em bengaline, um dos melhores, certo? Tamanhos M, mas veste do R$38,00 até um R$42,00, toda mercadoria, e todos ficam no valor de R$35,00. R$35,00 apenas, gente, qualquer modelinho que vocês estão vendo passar. Eles são fabricação própria, por esse motivo, já com esse precinho aí de fábrica, apenas R$35,00. Eles enviam a partir de 10 peças, por excursão, transportadora, certo? Eles não enviam através de correios, só excursão, transportadora. Então, entre em contato com a Charles Bella, porque eles estão aí com essa coleção perfeita. Olha, cada modelo lindo, gente, agora pro final de ano, pra o Natal, olha esse vermelho. E pra outras ocasiões, né, pra ir pra um culto, pra ir pra qualquer outra ocasião, você está pronta aí, ó, pra arrasar. Muito lindos os modelos dos vestidos, todos em bengaline, tem isso com detalhe em renda, olha que show. Com ó, aplique de pérola esse modelinho, ou esse outro com botões. São vários modelos lindos pra você arrasar aí com as vendas na sua cidade. Então, não perca o tempo, entre em contato aí com eles. O WhatsApp de venda é 819-9456-7541. Vocês vão falar com Lúcia Nilda, 819-9305-0363, certo? Vocês vão falar com Adriano. São esses dois números pra contato. Vendas presenciais, calçadão Miguel Arraes, aqui em Santa Cruz de Capibara e Pernambuco. Setor Azul. Rua G, no box, 1415. Então, venha fazer uma visita, entre em contato, entrega garantida, certo, gente? Lindos modelos de vestido aí pra vocês arrasar. Com esse precião aí, né? Sala ao pet também. Tudo mesmo valor de R$35,00. Todos em bengaline. Os bengalines que eles trabalham são dos melhores. Aqueles que tem uma elasticidade muito boa. Estica super bem. Dá um caimento perfeito. Certo? Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Também eu convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ativar o sininho. Compartilhar. Chamar as amigas. Chamar a família. Deixar aquele likezinho maravilhosíssimo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.